Você sabe muito bem que a Federação Brasileira de Gastroenterologia tem como uma das suas finalidades manter os seus associados realmente atualizados nos diferentes setores dessa nossa importante especialidade. E um dos modos nós mantermos você, meu colega, você, meu amigo, atualizado é através de cursos online que trazem aquilo que há de mais atual em todos os setores de nossa especialidade. Nesse sentido, o curso de atualização de gastroenterologia os principais desafios está na sua segunda edição e é um curso que a FBG tem em parceria com a Manoli. Eu aconselho a todos vocês a fazerem realmente este curso porque ele traz aquilo que há de mais atual em relação a toda a nossa gastroenterologia. Muito obrigado.